Depois do anúncio de um programa de cortes de custos e redução de despesas com pessoal na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, sindicatos de trabalhadores denunciam um projeto de privatização da estatal, como mostra o repórter Kaique Santos. Referência mundial em pesquisa e tecnologia agropecuária, a Embrapa atua desde 1973 e proporciona soluções para o desenvolvimento sustentável da agricultura, com o melhoramento de sementes e da produção em geral. Trabalho que, segundo os sindicatos da área, ficaria prejudicado caso haja cortes. A gente compreende a importância dessa empresa, que é um estatal, para o nosso país, para a agricultura familiar, porque ela tem contribuído muito ao longo desses anos nesse desenvolvimento das tecnologias sociais. A gente pensa que ela pode contribuir muito com a produção de alimentos para a agricultura familiar e esses alimentos que são consumidos por toda a nossa população brasileira. Não é apenas os agricultores familiares que vão consumir esses alimentos. A gente sabe que hoje 70% dos alimentos que são consumidos internamente no nosso país, ela vem da agricultura familiar. A reestruturação, que deve provocar redução de custos, foi anunciada pelo presidente da Embrapa, Celso Moretti, alinhado ao governo Bolsonaro, segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. O presidente do sindicato, Marcos Vinícius, lembra que Moretti foi indicado ao mais alto cargo da estatal pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e não passou por processo tradicional de seleção. Na semana passada ele anuncia aí uma reestruturação da Embrapa, um desmonte da Embrapa, no nosso entendimento, enquanto sindicato, porque quer colocar a Embrapa como um grande balcão aí de negócios. Inclusive quer criar uma diretoria de negócios. Veja, é uma empresa pública, totalmente dependente do Tesouro Nacional, 100% do Tesouro Nacional. O que um presidente deveria estar fazendo? Recompondo o orçamento. Em vez de ir recompor o orçamento, ir lá no Congresso, o que ela faz? Ela faz uma solução em que ela quer fazer parcerias com a iniciativa privada. Na última sexta-feira, um requerimento foi enviado à ministra Tereza Cristina pelos senadores Jacques Wagner e Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Eles cobram detalhes sobre o plano de reestruturação da Embrapa, que levanta suspeita para privatização. A denúncia é feita em notas públicas dos sindicatos. Além do Simpaf, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura também demonstrou indignação e afirmou que a ideia é mais uma tentativa de desmonte do patrimônio público nacional em atendimento aos interesses das grandes corporações. E a gente não pode ver uma empresa ser privatizada sem saber quais serão os seus rumos, o que vai vir a acontecer com ela nesse processo de privatização. Vamos trabalhar nisso no meio sindical, nos movimentos, no parlamento. Vamos trabalhar do ponto de vista jurídico também, porque isto modifica a estrutura da Embrapa, querem modificar a forma como ela está organizada. Então, nós vamos questionar tudo isso e vamos enfrentar tudo isso nessas diversas frentes. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.